Preste atenção nesta notícia. Em Governador Valadares, a polícia prendeu um homem que é suspeito de atropelar mulheres. Um dos crimes ocorreu no dia 12 de fevereiro, em Santa Maria do Herval. Com o pretexto de socorrer as vítimas, ele as colocava do carro, dizendo que as levaria ao hospital. No entanto, cometia estupros. O homem foi preso em um restaurante às margens da BR-116, no perímetro urbano em Governador Valadares, no leste de Minas. A prisão ocorreu após uma troca de informações entre as polícias Gaúcha e Mineira. Para a justiça, ele não poderia estar solto. Por isso, havia um mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário. Eu fui contactado pelo inspetor Júnior, da Delegacia de Polícia Civil de Rio Grande do Sul, lá de Gramado. E ele havia me passado essa situação, esse caso desse indivíduo, que é um predador sexual, que estava foragido da cidade de Gramado. E existiam informações, através do sistema de inteligência deles lá, que ele estaria aqui na nossa região. Então, nós começamos a fazer buscas em alguns pontos-chave e conseguimos localizá-lo hoje por volta das 11 horas da manhã. E após a localização dele, nós efetuamos a prisão deste indivíduo, que é um predador sexual. O homem preso em Governador Valadares é suspeito de atropelar e estuprar uma mulher de 32 anos no dia 12 de fevereiro deste ano. De acordo com a polícia do Rio Grande do Sul, a vítima caminhava em Santa Maria do Herval, quando foi atropelada. O homem teria demonstrado que estava preocupado com ela e ofereceu ajuda para encaminhá-la ao hospital. A mulher entrou no veículo, mas foi levada para uma estrada na zona rural de Gramado, onde teria ocorrido o estupro. A forma dele operar, ele atropelava as vítimas, ele escolheu uma vítima, uma mulher, atropelava ela em momento oportuno, dizia que ia prestar socorro, tocava ela no carro e aí ele levava ela para um local ermo e cometia o ato libidinoso. Ele a estuprava. Acerca do crime registrado no mês passado, a polícia gaúcha informou que o carro que teria sido utilizado pelo suspeito foi jogado em um penhasco na cidade de Canela. A polícia ambiental havia informado que o veículo estava em local de difícil acesso. A suspeita era de que ele foi furtado de uma revendedora em Parobé, também no Rio Grande do Sul. Na época, a perícia da polícia civil coletou digitais e material genético para exame de DNA. O homem já foi preso e condenado por alguns crimes. Ele já havia sido preso, ele já havia sido condenado por esses crimes. Ele cumpriu a pena dele, saiu, voltou a cometer esse crime e com medo de ser preso, ele fugiu lá da cidade. E após ter pedido fuga, a polícia civil de lá conseguiu, junto ao judiciário, esse mandato de prisão contra ele, que foi cumprido aqui em Governo do Valadares. Ainda de acordo com a polícia, durante as ações desta terça-feira, um veículo que não estava em nome do suspeito foi apreendido. Dentro do carro, a polícia recolheu latas de cerveja, amarradores de plásticos, que eram utilizados para prender as vítimas e outros materiais. Em contato com a polícia civil lá em Gramado, eles nos informaram justamente isso, que aqueles amarradores de plástico, na verdade é uma plástica, tipo nylon e tal, ele usava para amarrar suas vítimas durante o ato violento ali, o estupro. E tinha dois no veículo dele, um carro que foi apreendido com ele. Esse veículo não estava no nome dele, agora nós estamos investigando, e tudo aponta que esse veículo tenha sido produto de furto. O investigado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Governador Valadares. O veículo que ele dirigia foi apreendido.